Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um catavento que bombeia água, utilizando uma furadeira. Já deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e se inscreve lá no nosso Instagram, com salada a peixe. Para fazer o nosso catavento, a gente vai estar utilizando uma furadeira. Pode ser qualquer tipo de furadeira, qualquer marca, não importa. Pode ser grande, pequena. O que a gente precisa aqui, na verdade, é apenas um mecanismo de redução de velocidade. O que acaba dando mais torque para a gente, é isso que importa. Então a furadeira preferencialmente tem que estar queimada, porque a gente vai acabar desmontando ela inteira. Então se você tiver uma furadeira nova, lógico, você não vai estragar uma furadeira para fazer isso. Mas no ferro velho é cheio dessas furadeiras, eles vão cobrar ali na faixa de 20 reais. E uma furadeira dessa, queimada. Lembrando pessoal, que ela tem que estar queimada apenas o motor, a parte do bobinamento. Se ela estiver aqui com a parte do mandril e engrenagens aqui estragada, já não vai servir para a gente. Eu já estou aqui com a nossa furadeira cortada. Por que eu não mostrei abrindo e tal? Porque cada furadeira tem um modelo diferente, um parafugo diferente. Mas a forma de abrir é a mesma. Então eu não vou mostrar que é abrindo a furadeira. Se alguém tiver dúvida depois, pergunta que eu respondo todo mundo. Depois que a gente abre a nossa furadeira, a gente vai ver o coração dela. Que é o motor e a parte de engrenagem. O que a gente vai usar é essa parte aqui. Por que? Aqui nós temos uma engrenagem grande, bem grande e uma pequena. O que acontece aqui na furadeira? Toda vez que o motor dá uma volta aqui, ele gira um pouquinho essa engrenagem. O que acontece aqui? A gente multiplica a força. A gente perde velocidade nesse lado, mas a gente multiplica a força. Por isso que existe essa engrenagem grande e essa pequena. Funciona meio que igual a um câmbio. O que eu fiz aqui então? Eu tirei a parte que ficava onde a gente pega com a mão dela aqui. Tirei fora. Para quê? Para uma parte do motor ficar aparecendo. Então, aqui na ponta é onde ficava o carvão da furadeira. Essa parte saiu fora. Por que? Eu preciso dessa ponta do eixo. Essa ponta do eixo é onde a gente vai colocar a hélice. Essa parte do motor aqui, que é a parte da bobina, eu deixei. Por que? Vai servir para a gente como um rolamento também. Como a hélice vai acabar fazendo um pouco de força aqui, só esse rolamento aqui não ia aguentar. Esse rolamento aqui vai ficar para aguentar a força aqui na bomba de água. E essa parte aqui vai aguentar a força da hélice do catavento. E a gente coloca um pouco de graxa lá dentro, para não dar muito atrito e ela girar mais solta. Então, ele dá um pouquinho de jogo assim, mas não tem problema. Então, a ideia ficou o seguinte, a nossa hélice vai nessa ponta e a nossa bomba de água vai nessa ponta. Tudo que a gente precisa da furadeira é apenas multiplicar a força da hélice. Então, cada vez que a hélice der uma volta aqui, ela vai girar um pouco aqui. Por que para a bomba d'água a gente não precisa de velocidade, mas assim a gente precisa de muita força. O que a gente precisa fazer na furadeira, então, é só isso. Cortar a parte de trás aqui, para liberar essa ponta do eixo. E só. A gente vai fechar a furadeira. Fecha ela. Parafusa todos os parafusos dela aqui. E agora a gente vai para a montagem da hélice. A nossa hélice precisa ser uma hélice um pouco grande, porque aqui precisa de uma quantidade boa de força, para estar girando e estar fazendo força na bomba. Eu resolvi fazer a hélice utilizando ferro de construção, um pedaço de cano de ferro, e as pás eu vou fazer de cano de PVC. Os ferros eu cortei com 50 centímetros. Eu vou soldar eles agora nesse cano aqui, e depois eu vou fixar os canos de PVC na barra de ferro. Soldei aqui, então, o esqueleto da nossa hélice. Ficaram oito hastes de ferro soldadas. Soldei em um cano. Ele é um pouco mais largo do que a... Está um pouco quente ainda. Ele é um pouco mais largo do que o eixo, mas não tem problema, porque depois a gente vai fazer um embuchamento aqui. Para fazer a nossa barra, o nosso perfil, para o nosso catamento, a gente vai cortar o cano de PVC com 50 centímetros. Ele vai ter 50 centímetros de comprimento. Então, com uma trena, a gente vai medir aqui e cortar os 50 centímetros. Para cortar o nosso perfil, a gente precisa dividir o cano bem no meio, que seria 5 centímetros de cada lado. Lembrando que tem que dividir certinho, porque senão acaba que uma parte fica menor que a outra, e fica difícil depois de fazer o nosso perfil. Então, eu vou medir certinho aqui, riscar os dois lados e cortar e tirar os dois pedaços. Então, para derreter o cano, para deixar ele certinho, a gente vai esquentar ele no fogão e tem que esquentar ele todo por inteiro. A gente vai passando assim, para não esquentar um ponto só e depois ele ficar mole em um pedaço só e ficar ruim da gente derreter ele. Agora, a gente está ficando bem móvel, está ficando bem maleável. Aí, eu vou derreter duas partes que estão um pouco mais firmes. As pontas, geralmente, demoram um pouco mais. Agora que ele amoleceu, a gente vai pôr na mesa. E amassar com uma coisa reta, um vidro, por exemplo, que é uma coisa bem lisa e reta. Já fiz aqui uma das fases da EPS. Agora, a gente coloca em cima o pedaço que a gente recortou. E marcar os pontos de fixação que vão lá na nossa estrutura. Tem que estar bem no meio, certinho. Então, a gente vai medir aqui. Deu 10 centímetros. A gente marca aqui, 5 centímetros. Daí, a gente vem aqui. Vamos colocar aqui... 13 centímetros certinho. Ou melhor, 12. A gente risca aqui. 6 centímetros. Agora, a gente passa um risco. Temos o meio. Como a gente vai fixar mais ou menos até a metade, eu vou fazer o risco aqui maior. E agora, a gente só precisa fazer furos. A gente só precisa fazer pontos de furos um de cada lado aqui. Que é onde a gente vai fixar os arames pra segurar lá no ferro. Que é naquele mesmo esquema quando a gente foi cortar e amassar o cano pra deixar ele reto. A gente vai esquentar pra poder dobrar ele lá. A gente solta ele em cima aqui, ó. E fica segurando por um tempo até ele dar uma esfriada e endurecer. Se a gente soltar ele em cima aqui e soltar a mão, ele vai dar uma entortada. Então, é bom ficar segurando ele. Até dar uma esfriada boa. Coisa que tenha um diâmetro assim que dê pra deixar o ângulo da pá desse jeito. Não precisa ser exatamente uma centrífuga. Isso foi o que eu achei mais fácil aqui pra mim fazer. Mas se você tiver alguma coisa aí, um tambor, alguma coisa, pode fazer também. Contanto que você deixe um ângulo aqui e não deixe a pá muito reta. Terminei de fazer as oito pá e agora a gente vai fazer a fixação dela lá na armação. Pra isso, a gente vai usar um pedacinho de arame galvanizado. Terminei a montagem então da nossa hélice e é assim que ficou. Agora eu coloquei ela aqui provisoriamente nesse ferro pra eu testar o balanceamento dela. Hoje está um dia com um pouco de vento então vai ser bom. Aparentemente ela não ficou desbalanceada. Então não vou precisar fazer muita coisa aqui. Ficou muito show, gente. Porque com pouquíssimo vento ela gira e ela tem muita força aqui no eixo. Ela ficou com muito torque aqui no eixo. Então vai ficar muito bom pra gente colocar a nossa bomba funcionar nela. Eu vou soldar aqui na ponta esse parafuso. Claro que eu vou tirar aqui a parte da porca dele. Vou soldar o parafuso. Cortar ele mais ou menos um tanto assim porque o eixo da hélice ele vai ficar aqui. Mas a gente precisa dessa porca aqui pra poder apertar aqui e não deixar que ela saia pra trás. Fiz a solda aqui. Agora a gente tem um eixo bem maior e com a porca na ponta pra gente poder apertar a nossa hélice aqui. Coloquei dentro do nosso eixo aqui um pedacinho de mangueira de jardim. Aquelas mangueiras de jardim. Cortei um pedacinho e coloquei pra poder dar a largura do nosso eixo. Fiz a fixação da hélice aqui no eixo usando aquelas borrachinhas de impressora. Isso daqui é o que puxa o papel da impressora. Por que eu coloquei aqui? Porque ela é uma borracha dura e ao mesmo tempo ela é maleável. Como o meu eixo ficou um pouco torto eu apertando ela aqui ela vai se moldando a tortura do eixo. E aí a hora que ela se girar ela consegue compensar um pouco esse desbalanceamento que ficou. Agora eu vou fazer a parte do virabrequim ali na furadeira. Esse aqui vai ser o nosso virabrequim. Qual que foi a ideia aqui? Peguei um ferro de construção e fiz um hélio. Eu estou deixando o curso do pistão aqui com 7 centímetros. 7 centímetros. Essa parte que vai no mandril e aqui a gente vai fazer o virabrequim. Eu vou usar um ferro liso. Isso aqui é um eixo de impressora para poder colocar aqui para fazer a parte que vai ficar o ferro que sobe e desce. Por ele ser bem lisinho e bem resistente a gente vai conseguir um resultado melhor com ele do que se fosse o ferro de construção. Eu vou soldar ele primeiro aqui porque com ele grande assim é mais fácil. e depois eu recorto o pedaço fonte. Pronto o nosso virabrequim então. O que a gente tem que fazer agora é apertar ele aqui no mandril da furadeira. Eu montei aqui um eixo aqui só para mostrar para vocês qual que é a ideia e como vai ficar o projeto no final. Na verdade isso não vai ficar assim. Eu não sei se vou colocar aqui um rolamento uma porca alguma coisa bem mais resistente aqui. Só para mostrar para vocês mesmo o movimento de vai e vem que esse ferro vai ter que fazer para movimentar a bomba. Então pessoal como esse vídeo está ficando muito grande eu vou deixar a parte da construção da bomba para outro dia focado só na construção da bomba. E depois a gente também vai ter que fazer a construção da estrutura um tripé alguma coisa grande que a gente possa fixar a nossa bomba porque isso daqui faz um pouco de força tem que ser uma coisa bem resistente. Então vai ficar para um outro vídeo um segundo vídeo a construção da bomba e de uma torre pequenininha para a gente poder estar instalando o nosso catavento. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui um grande abraço e até o próximo vídeo.